Pessoal, lá em Pernambuco, a gente não conhece, não. Tá. Quem começa? Você tem que sentar ou fica em pé? Não, mas quem começa? Eu nem vou fazer. Você dá o start aí. Eu vou fazer o start com o Rafa. Começa? Rafa, se posiciona aqui. Gourmet, cachorro. Gourmet total, vem. Começou, Rafa. Bom, gente, tudo bem com vocês? Maravilhoso. Olha, vou preparar pra vocês um crazy de calafiore. Um quê? Um crazy de calafiore. É um prato maravilhoso, simples de fazer, tá, gente? Vocês vão precisar mesmo de um punhado de sal do Himalaia, tá? Vocês vão precisar de duas frutinhas bem simples de achar que elas são encontradas lá na Tailândia, tá? Bem no quintalzinho do seu... Que é lá só que nasce essa parada. São quatro pimentões mesmo do sul do Sri Lanka. Assim que você cortar ele, ele fica maravilhoso em volta, tá? Bom, isso aqui... Vamos mudar, Rodrigo. Por que que eu tô aqui? É pra continuar. Aqui a gente vai fazer agora aqui a carne louca. Quer botar isso aqui? Caso você começar a comer isso... A gente vai fazer aqui a carne louca, que você pega a carne aqui e a carne tá aqui, tranquilo. Ah! Já dá uma fustada. É uma pirada. Porque ela começa a ficar pirada. Aí você faz assim, ela tá... Ei, tá no escuro, tá no escuro. E a carne, ela vai dando aquela pirada sem saber o que é que tá acontecendo ali. Aí você tira, joga uns psicotrócos aqui em cima dela. Joga o quê, Rodrigo? Uns psicotrócos. Pra carne começar a ficar muito doida. E quando ela tá ficando meia bola, tá começando a conversar, você já começa na base da porrada. Tá boa, minha filha? Tá muito doida? Já tá dando nela, né? Tá doida aqui. Aí o ideal mesmo é depois disso, é você deixar ela aqui pro... O ideal é que o fundo da panela, aqui é preto. O ideal que você vai fazer em casa é que o fundo seja branco pra imitar bem quarto de hospício. Avental, beleza, então. Eu sou o cara da academia. Isso. Eu sou o cara da academia, primeiro que essa carne aqui, precisa tomar algumas porra. Que a gente já chega aqui batendo na carne mesmo aqui assim, ó. Que é pra quê? Pra pegar sustância no bagulho, certo? Aí você fala tudo. Isso, a gente faz aqui o negócio aqui mais tranquilo. Aí a gente pega aqui um ovo, aqui ó, ovo aqui. Ih, joga outro ovo. Que é bom pra jogar o ovo aqui, que a gente é pra jogando assim, ó. O ovo é isso mesmo, rapaz. Olha aqui, ó. Aí a gente faz aqui, assim, o ovo é sempre bom a gente trazer o ovo. Meu Deus do céu. Que é pra trazer um negócio do envolvimento mesmo aqui, que cai o quê? Aqui é só abomina, rapaz. Aí aqui a gente pega o negócio do natural mesmo. Ih, rapaz, isso aqui vai dar uma merda. Isso vai ficar bom. Olha, sempre tome cuidado com o ovo, porque o ovo gruda, rapaz. Mudou pro Nando, vem Nando. Só não cai aí, tá, Nando? Então, gente. Gente, eu sou natureza, eu sou da ecologia, eu sou do coisa, e essa carne, a primeira coisa que a gente tem que fazer com essa carne, o que que é? É jogar fora, né? A gente joga fora a carne porque... Ele não fez isso. A gente joga fora a carne porque... Ele não fez isso. Não, porque a gente não precisa da carne no mundo que precisa de ecologia, entendeu? No mundo que... A gente não quer fazer carne louca porque... A gente agora vai o quê? Orar pela carne, tá? Pelos anos... Pedindo desculpa pros ancestrais da carne pra ter feito essa barbaridade. E daí a gente vai o quê? Vai botar um pouco disso aqui que é lixia, sei lá o que é isso. Vai colocar essa barbaridade. Vai colocar a lixia. E a lixia, que tá aqui dentro, essa sim a gente pode comer. Deixa cinco horas no sol, mas antes... Antes vamos rezar... Antes vamos rezar para os ancestrais da lixia. Porque a lixia também é no ser vivo, entendeu? Eu quero até todo mundo fazer uma corrente aqui, me dar a mão pra gente rezar pelo pimentão. Esse é o Receitas do Nando e muito obrigado por terem vindo.